Oi, eu sou o Matheus Ferreira do blog Geek Publicitário e esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo número 13. Agora já é a hora da nossa vinheta porque hoje a gente tem bastante coisa pra falar. Solta a vinheta. Nosso terceiro post mais acessário dessa semana foi um vídeo do nosso canal no YouTube. Geek Publicitário em vídeo, desafio do Marshmallow Shubby Bunny. Desde o último vídeo que a gente publicou em que eu tomava uma tortada na minha cara, as pessoas não pararam mais de mandar sugestões de vídeos onde a gente praticamente se fodia enquanto gravava. E entre as mais variadas sugestões que a gente recebeu tinha lá o desafio Shubby Bunny. Shubby Bunny é basicamente um desafio que consiste em uma competição de quem consegue colocar o maior número de marshmallows na boca. Além disso tem que conseguir falar a palavra Shubby Bunny cada vez que coloca um marshmallow a mais na boca. E enfim, é lógico que a gente achou muito legal essa ideia do Shubby Bunny e a gente resolveu gravar o vídeo essa semana e colocou lá no canal e foi assim um sucesso de visualizações essa semana. Então se você ficou curioso pra ver, clica no link que tá aí embaixo porque o vídeo ficou muito legal e eu recomendo que todo mundo dê uma passadinha por lá. E com o segundo lugar essa semana ficou o post. Confirmando rumores, o WhatsApp lança a versão web do aplicativo. Eu já cansei de falar que o WhatsApp é praticamente o patinho feio dos aplicativos de troca de mensagens de... Eu já cansei de falar que o WhatsApp ele é o patinho feio dos mensageiros para dispositivos móveis. Isso porque o simples fato dele não ser acessível pela web, tornava ele o maior vilão do meu dia a dia no trabalho. Porque toda hora alguém falava alguma coisa nessa porra, eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo, catar o telefone e ficar respondendo esse tecladinho desse tamanho o dia inteiro. E tem gente que tem uma certa tara pelo WhatsApp, né? A pessoa não usa mais porra nenhuma, ela pode usar tudo. Eu prefiro que me mande até uma carta do que responder pelo WhatsApp, mas a pessoa gosta de falar no WhatsApp, não sei o que que tem com o WhatsApp. Mas enfim, finalmente o aplicativo ganhou uma versão na web. Só que assim, é bem diferente do que a gente tava esperando. Isso porque ao invés dele simplesmente sincronizar todo o seu histórico de conversas e criar como se fosse uma conta pra você online, onde você gerencia tudo e loga pelo computador, assim como a gente faz no Facebook Master, com o Viber, ou sei lá o que. Não! Eles foram criar uma gambiarra do cacete que você vai lá e loga pelo navegador, escaneia o QR Code no seu celular, e aí ele sincroniza o computador com o celular e no fim você acaba usando o celular mesmo, mas só um espelho de tudo que tava usando o celular no computador. Gastaram a vida inteira deles pra pensar numa coisa dessa. Não sei também, mas é coisa do WhatsApp, né? O aplicativo mal manda foto direito, então não pode exigir muito deles também. No fim, essa tranqueira toda funciona com o Android, Windows Phone... Funciona com o Windows Phone, o usuário do Windows Phone mora dessa, então sem dormir já faz umas três noites. Funciona com o BlackBerry, que ainda existe, e até com o S60. Mas aí você me pergunta, funciona com o iOS? Não! Eu acho até um pouco engraçado, porque assim, tem um usuário que não tá acostumado a esperar porra nenhuma nessa vida, é o usuário do iOS, que tudo sai antes pra eles. Agora esses aí não saem, eles ficaram tudo revoltadinho. Aprende a esperar, todo mundo sabe esperar, só vocês que não. Se fuderam. Bom, e por que que não saiu pro iOS? Não saiu pro iOS porque é óbvio, a Apple não deixa de fazer quase porra nenhuma, ainda que o iOS 8 foi um grande avanço. Agora tem até teclado, nossa, dá pra instalar teclado no iOS. Parabéns pra vocês, vai dar teclado. Consegue instalar um teclado. Enfim, eu tô revoltado com o iPhone, mas não era isso que eu ia falar. Não dá pra instalar porque a Apple fecha o cerco e não deixa fazer gambiarra. E como nos outros sistemas dá pra fazer gambiarra, até no S60 dá pra fazer essa gambiarra do WhatsApp. Então não quer gambiarra? Não tem WhatsApp. Usa o Vibe, usa o iMess, fala só com seus amiguinhos que tem iPhone. Mas além desse problema com o iOS aí de não funcionar, ele também não funciona em outros navegadores que não sejam Google Chrome. O que significa, mais uma vez, que essa porra desse WhatsApp pra web é um puta de um gato do caralho. Mas apesar de tudo eu tô feliz que agora eu consigo acessar o WhatsApp no meu computador e responder esse povo infeliz que fica o dia inteiro falando lá pelo aplicativo do celular. Mas eu tenho esperança de que um dia eles lancem alguma coisa decente como é com o Telegram, com o Viber, com o caralho A4. E quem leva a medalha de ouro no nosso vídeo de hoje é o post. Perdigão estreia comercial com Angélica e Luciano Huck. O Luciano Huck e a Angélica acabaram de estrear o novo comercial da Perdigão. O que obviamente é uma resposta pro bom trabalho que a Seara tá fazendo com a Fátima Bernardes. Mas se por um lado a Fátima Bernardes não pode usar o marido dela em um comercial porque ele é um jornalista, a Angélica leva vantagem com a Perdigão porque no comercial lançado essa semana a Angélica aparece como Luciano Huck lá toda bonitinha no comercial da Perdigão como se a vida fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, com direito a um monte de coraçãozinho pra lá e pra cá. Mas o que chamou a atenção de todo mundo na internet foi que, depois que as pessoas viram que ela aparecia mordendo aí um cachorro quente no comercial, muitas pessoas se lembraram de um pequeno detalhe, até então todo mundo acreditava que a Angélica era vegetariana há 27 anos. O que faz a gente pensar que ou o cachê realmente era muito alto ou essa história de vegetarianismo dela não era alguma coisa muito séria. O máximo que aconteceu foi o pessoal da gente falar que eles tinham certeza que o comercial representava a rotina do casal, ou seja, ou ela come carne ou não sei o que que aconteceu, eles não quiseram dobrar se torcer e nem vão dar também. Mas o fato é que agora o casalzinho mais água só assiste da televisão está fazendo propaganda para a Perdigão. E essa foi só uma das propagandas, porque outras propagandas deverão vir agora. Então, provavelmente 2015 vai ser o ano dos... sei lá, quem vende não sei o que a Perdigão vende. Vende frango. Vai ser o ano do frango. O frango da Fátima Bernardes contra o frango da Angélica. Será que o frango da Angélica tem uma pinta na perna? Eu imaginei um frango com a coxinha toda pitadinha. Bom, assista a porra desse vídeo e depois deixa aí pra gente o que você achou. Esse foi o nosso Geek Publissarim de número 13. Se você gostou, não deixe de dar o seu curtir aí embaixo, porque isso é muito importante pra gente. E também compartilhar o vídeo com os seus amigos vai fazer com que mais pessoas conheçam o Geek e a gente possa fazer mais e mais vídeos. Se você quiser, você também pode clicar e assistir o nosso vídeo anterior. E hoje o agradecimento é pro Renato Garcia. Se você tem algum feedback pra dar pra gente, você pode deixar tanto nos comentários do vídeo quanto mandar pra gente nas nossas redes sociais. E por falar em redes sociais, nós estamos em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Então, se você costuma acessar bastante alguma rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus ou qualquer coisa, procura o Geek Publissarim lá e adiciona a gente que a gente vai com certeza estar lá e ir atualizando frequentemente. E é óbvio, já que você está no nosso canal do YouTube, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Que aí as próximas vezes que a gente lançar vídeo, que acontece pelo menos uma vez por semana, você vai ser avisado pelo YouTube antes de todo mundo e vai conseguir assistir os nossos vídeos antes mesmo da gente colocar no nosso blog. Sem contar que, eu tô com uma promessa que quando o canal chegar em 250 inscritos, assim como aconteceu com os 100 inscritos que eu tomei uma tortada na cara, eu vou pagar mais alguma prenda. Provavelmente vai ser alguma coisa maluca que eu ainda não defini, mas você pode ajudar deixando a sua dica aí. E por último, não deixe de acessar o nosso blog, geekpublicitario.com.br De segunda a sexta tem pelo menos dois posts por dia. Ao sábado sai o nosso Geek Publicitarim em vídeo, que é esse que você está assistindo, e de domingo eu não faço nada mesmo. Por hoje é isso, e um abraço pra todo mundo. Falou!